Olá, dorameiras de plantão! No vídeo de hoje falaremos de doramas românticos com muitos beijos. Os romances nos doramas são o que deixam mais emocionante e envolvente. Os protagonistas nos encantam e surpreendem mostrando que no amor tudo é possível. São tantas cenas doces com beijos maravilhosos e demonstração de carinho que chegam a dar inveja. Já aviso que eles estão sem ordem específica e espero ajudá-los a escolher seu próximo dorama. Se você é viciado em dorama assim como eu, já deixa o seu like neste vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades. Agora chega de enrolação, separa papel e caneta e vamos ao primeiro dorama da lista. Número 1. O que houve com a secretária Kim? Este drama nos leva a pensar como é possível ser tão egocêntrico e não ter ideia do que acontece à sua volta. O protagonista é um CEO na cirzista que não presta atenção nem em sua secretária de anos. Depois de passar 9 anos aguentando essa situação, ela resolve deixar a empresa. Ela era responsável por gerenciar toda a vida dele, almoços, compromissos, nós na gravata e a compra de presentes pessoais. Desta forma, não é de se estranhar que ele fique completamente perdido com a sua demissão, pois ele é muito dependente dela e a empresa fica de ponta cabeça sem ela por lá. Ele começa a mostrar sua vulnerabilidade, buscando trazê-la novamente para a empresa. Apesar de sua personalidade fria, começa a tratá-la diferente dos outros. Ele erra e acerta tentando conquistá-la, na medida que vai entendendo seus sentimentos e faz declarações bem tortas devido a sua personalidade, que nos faz rir muito ao mesmo tempo que torcemos pelo casal. Número 2. Pretendente e surpresa Este drama é um dos meus romances favoritos dos que foram lançados este ano. Ficava ansiosa esperando cada episódio e rapidamente já assistia. A protagonista tem uma queda por uma amiga há muito tempo, porém ele possui uma namorada. Ela trabalha muito, é super dedicada, mas é um pouco esquentadinha. Depois de se meter numa confusão e precisar de dinheiro, aceita ir no encontro às cegas no lugar de sua melhor amiga por dinheiro. Ela fez isso outras vezes para ajudar a amiga. O objetivo é ir no encontro e ser rejeitada. Para isso, ela não mede esforços para espantar o pretendente. Mas o que ela não esperava é que o encontro será com o CEO da empresa em que trabalha. E esse pretendente parece gostar de suas loucuras. A empresa pertence ao avô do protagonista. Ele quer a todo custo casar o neto e por isso o obriga a frequentar encontros às cegas. E muitos encontros do tipo que mal sobra tempo para ele fazer qualquer outra coisa. Para acabar com todos estes encontros que já estão sendo desgastantes, ele decide se casar com a próxima mulher que aparecer. E neste caso, é justamente a protagonista. Logo no primeiro encontro, ele a pede em casamento. Depois, começam muitas cenas de perseguição e o surgimento aos poucos de um amor. Mas vocês lembram que ela estava fingindo ser a amiga? Pensa na confusão que isso vai dar. Número 3 Tudo bem não ser normal Este dorama conta a história de uma autora de livros infantis góticos. Bem sucedida é que sofre de alguns transtornos e assim nunca conheceu o amor. E um agente de saúde que trabalha na ala psiquiátrica e não tem tempo para amar. Assim que se conhecem, após um evento de lançamento de um dos seus livros, aos poucos vão curando as feridas emocionais e descobrindo o que é o amor. A protagonista se apaixona pelo garoto e assim começa a persegui-lo. Mesmo que ele não tenha nenhum interesse por ela. Porém, ela é persistente e isso vai gerar muitas cenas engraçadas. Depois de muito esforço, o protagonista e seu irmão mudam-se para a casa da escritora. E lá, descobrem que tem muita coisa em comum. Tenho um recadinho para você na descrição deste vídeo, deixei o nome e onde está disponível cada um dos doramas para assim facilitar sua procura. Agora vamos ao número 4. 100 Dias, Meu Príncipe Este romance começou ainda na infância, quando o protagonista apaixonou-se por uma jovem e prometeu casar-se com ela. Eles perderam o contato e vão se passar 16 anos. O garoto agora é o príncipe herdeiro mal-humorado, rebelde e preso num casamento não consumado com a filha do poderoso vice-primeiro-ministro. O país está passando por uma seca e culpam a falta de intimidade do príncipe herdeiro e da princesa herdeira como causa do desastre. Num excesso de raiva, ele decreta que todas as solteronas e solterões de 20 anos devem se casar dentro de um mês ou serão açoitados até a morte. Ele acaba de descobrir que a princesa está grávida e sabe que não há nenhuma possibilidade do filho ser seu. Mas antes que possa agir contra ela, é pego numa emboscada por assassinos e fica gravemente ferido. Ele é salvo por um plebeu que aproveita sua amnésia para casá-lo com a filha. Apesar da falta de memória, ele mantém a fala e as bardas de um nobre e suspeita de sua nova identidade. Com o tempo, porém, ele vai se apaixonar pela nova esposa, enquanto aprende a viver como um plebeu. Número 5 A protagonista é uma mulher extremamente tímida que trabalha como assistente de chefe de cozinha. Ela nutre uma paixão secreta pelo chefe, mas não tem coragem de fazer nada a respeito. Ela tem a habilidade de ver fantasma graças a sua avó, que era uma xamã. Ela conhece uma fantasma que está determinada a seduzir o máximo de homens que conseguir e perder sua virgindade, pois ela morreu sem nunca ter experimentado o amor. E assim, chegar feliz no pós-morte. Quando elas se conhecem, a fantasma vem na protagonista o instrumento perfeito para cumprir sua missão. O protagonista é o chefe de cozinha e está se recuperando de um coração partido. Ele começa a prestar mais atenção na protagonista, que está mais ousada e confiante, devido ao fato de estar sendo possuída pelo fantasma. Neste drama, temos a fantasma mais assanhada que já ouvimos falar. As protagonistas vão convivendo e possuem pontos altos e baixos, onde ela sabe que é possuída, mas deixa, pois a fantasma a ajuda com o chefe. Mas a dúvida que vai surgir depois é, o chefe se apaixonou pela fantasma ou pela assistente? Visto que mesmo usando o mesmo corpo, as personalidades são bem diferentes. Número 6. Minta para mim. A protagonista é uma jovem e bela funcionária do Ministério da Cultura, que é uma solterona e após encontrar uma antiga amiga que atualmente está com seu crush, inventa uma mentirinha e finge ser casada para evitar perguntas pessoais. Porém, seu falso marido é o presidente de um hotel muito rico. Sua mentira se estende e vai tomando uma proporção gigante. E apesar de, no início, o presidente não ficar nem um pouco satisfeito com os rumores, ele não desmente e prossegue com a farsa. O relacionamento deles fica estranho quando a ex-noiva do presidente surge novamente em sua vida. O drama é cheio de diversão, confusão e mentiras que não param de aumentar graças à protagonista. Comecei a assistir esse drama sem muitas expectativas e acho que foi isso que fez com que eu me surpreendesse tanto. É uma história tão absurda, mas ao mesmo tempo tão realista. Tenho um recadinho para você na descrição deste vídeo, deixei o nome e onde está disponível cada um dos doramas para assim facilitar sua procura. Quando tinha 7 anos, a protagonista perdeu o pai. Ele foi morto enquanto julgava uma série de assassinatos terríveis pelo serial killer que procurava. O serial killer acabou sendo preso e julgado por seus crimes. Mas por falta de evidências que o ligassem com as mortes, ele acabou sendo considerado culpado de uma única acusação. Por isso, não permaneceu preso para sempre e foi solto após 15 anos de prisão. Quando ele sai da cadeia, a protagonista planeja se vingar antes que a polícia o capture. Após a morte de seu pai, o detetive, Dayoung, a criou como se fosse sua filha. Ela acabou se tornando uma espécie de mascote da delegacia, onde trabalha como voluntária. Número 8. Médico apaixonado Professor Kim. Booyoung Joo era um famoso cirurgião apelidado de Mãos de Deus. Estava vivendo no alto de sua carreira em um grande hospital de Seul. Após um incidente traumático, ele muda seu nome e desiste de tudo e passa a viver em isolamento como um médico numa cidade pequena. Agora é conhecido como Professor Kim e refere-se a si mesmo como doutor romântico. Ele não é um professor comum, estimula os alunos através de desafios e às vezes os leva ao limite. É um médico muito respeitado. Suas habilidades são muitas e está sempre disposto a salvar uma vida. Kang Dong-joo tornou-se médico para ser alguém na vida, pois cresceu em meio pobreza. E agora procura por pacientes VIPs para encontrar o sucesso. Ele era ousado e ainda tinha muito o que aprender com a vida. Vai levar muitas patadas e veremos crescer ao longo do dorama. Yeon Seo-jung é uma jovem cirurgiã que é assombrada por um erro do passado e tenta superá-lo. É uma aluna exemplar e tem o Professor Kim como um ídolo. Ela é muito talentosa e tem um coração de ouro. É teimosa. Quando os dois médicos conhecem o Professor Kim, suas vidas e carreiras terão mudanças. Apesar de todos os casos médicos, haverá ainda um romance que deixará tudo mais envolvente. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu adorei falar esse tema. Esta é a nossa lista de indicações de doramas românticos com muitos beijos. E você, o que achou da nossa lista? Incluímos os seus favoritos ou deixamos de fora? Deixe aqui nos comentários quais doramas desse estilo você recomenda e que faltaram em nossa lista. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva para ajudar o nosso canal a crescer. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo com suas amigas dorameiras. Até a próxima!